Música O programa Central de Polícia dessa semana é todo especial. Nesta quinta-feira, 25, nossa equipe esteve visitando as dependências da Igreja Patrícia Nacional no Jardim Petrópolis, aonde foi dado início ao projeto Polícia Militar Mirim em Nobres. Cerca de 40 crianças participando. As crianças receberam noções básicas de ordem unidas, questões cívicas, como também demais instruções sobre comportamento em sociedade. O projeto Polícia Militar Mirim em Nobres é uma iniciativa do vereador Rogério Brazão Sampário, do PSB, e você vai conferir mais detalhes agora na matéria em uma entrevista exclusiva do vereador Rogério e também do TVD Reni para o programa Central de Polícia. O projeto Polícia Mirim em Nobres é a iniciativa do vereador Rogério, justamente com a parceria da Polícia Militar das escolas. O projeto tem o objetivo de conscientizar tanto a família, os pais das crianças como elas, para que evitem a cultura se envolver com a criminalidade na região, que está bem alta. Então esse projeto visa conscientizar, trazendo a aprimoração na questão de educação, na escola, com os pais, e também traz um pouco da cultura miliciana para a vida dessas crianças. A questão por que eu vou arriscar esse projeto, em parceria com o Grêmio do 7º Batalhão de Rosário Oeste, que nós estamos trazendo em parceria com o de lá, não somente a minha pessoa sozinha, é um grupo de bastante colaboradores. A gente dá oportunidade, porque sozinha a gente não faz nada, a gente não consegue nada. Então eu fui atrás de parceiros, principalmente do 7º Batalhão de Polícia Militar, na professora Peníntia Coronel Bárdia Regina, que abraçou a ideia e trouxe para cá para nós. E o porquê que veio para mim, porque muitas crianças ociosas na rua. Então isso eu já tenho me preocupado, já tem um ano e meio que tenho me preocupado. Então eu fui atrás de um projeto que pudesse agairar essas crianças, a captar essas crianças para tirá-las da rua. Porque como já futuramente vai ser dito, nós vamos ter uma sessão solene, vai ser explanado mais o que vem a ser o projeto, tem um linho de nobres e de outras regiões. Então vai ser explanado melhor. Então vai ser ofertado aulas de judô, aulas de reforço escolar, aulas de desvencita com os PMs, com os soldados do 7º Batalhão, que vão vir para cá. Então essas aulas, essa iniciativa faz com que a criança tenha uma perspectiva melhor, melhor do futuro e faz com que ela saia do mundo da criminalidade, do mundo das drogas, enfim, por isso nós fomos atrás deste projeto. Então Marcos, agradecendo também o apoio da Igreja Batista Nacional de São Jardim Petrópolis, que abraçou também com grande amor esse projeto, na pessoa do pastor local, o pastor Jamilson, juntamente com a esposa, a doutora Otumara, e também o pastor-presidente da Igreja Batista Nacional de Nobres, o pastor Edenilson, juntamente com a esposa, a pastora Cosmarlin. Então meus sinceros agradecimentos por esse apoio ao nosso projeto. Obrigado.